Olá, eu sou Caio Orsini e começa agora o Por Dentro da Defesa. Nesta edição, iremos falar sobre a atuação do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com o ministro José Múcio Monteiro. Como vai, ministro? Estamos trabalhando. Em junho de 2024, o Ministério da Defesa completa 25 anos. O que mais lhe marcou nesse período de um pouco mais de um ano na frente da pasta? E quais foram os principais desafios e avanços na sua visão? Eu lamento muito o desconhecimento que se tem do Ministério da Defesa. A sociedade, sou capaz até de dizer que segmentos do governo, as pessoas lembram do Ministério da Defesa do 7 de setembro, do dia do soldado, do dia da marinha, do dia da aeronáutica, da esquadrilha, da fumaça. Mas esse é um ministério que é uma ferramenta de trabalho do governo inteiro. Na própria forma do soldado aprender a trabalhar, nós vivemos em protidão para servir a necessidade do momento. Ontem mesmo, uma pessoa me perguntou se nós estávamos preparados para a guerra. Eu disse, mas que guerra? Nós temos nossas guerras aqui, nossas guerras internas, nossa guerra em levar água para onde não tenha, a nossa guerra de tirar pessoas que estão morrendo afogadas nas enchentes, salvar pessoas das secas lá do norte, apagar os incêndios do centro-oeste, fazer as geliões específicas nos portos do Rio e São Paulo. São as guerras internas que nós temos. A proteção das nossas fronteiras. Nós temos, vou lhe dizer mais uma coisa importante, eu acho que o Brasil tem uma força, uma defesa aquém do tamanho e da grandeza desse país. Nós precisamos ter uma força maior, não que nós estivéssemos nos preparando para uma luta, mas que nós estivéssemos pronto para uma defesa de qualquer tipo de insensatez. O Ministério da Defesa avança na criação de uma carreira específica, civil, em defesa. Como o senhor enxerga essa iniciativa para a gestão da pasta? É fundamental. Você quer ver uma coisa? Nós, quando chegamos aqui, nós não tiramos absolutamente ninguém. As pessoas que vieram, que vieram de fora, foi para ocupar lugares que estavam vagos. Eu trouxe algumas pessoas que trabalhavam comigo no TCU, eu trouxe outra pessoa para trabalhar comigo na área de comunicação, eram áreas que estavam vagas. Nós temos Escola Nacional de Defesa, temos escolas preparatórias, o Ministério trabalha preparando e dando curso a civis sobre defesa, mas nós não temos aqui a posição do servidor civil aqui dentro do Ministério da Defesa. Vamos chamar assim o cientista, o estudioso, o pensador, de maneira que eu acho uma coisa fundamental. Já é um pensamento de outros governos, eu espero que a gente consiga concluir isso. É um pensamento, outros governos vêm tentando, isso é um resultado, um somatório de esforço, acho fundamental, definitivo, e se Deus quiser nós vamos concluir isso. Como o senhor vê a participação de mulheres nas Forças Armadas? Nós estamos atrasados, sabia? Eu andei conversando aí com alguns ministros de defesa, conversando com alguns países, nós estamos verdadeiramente atrasados. A Marinha e a Força Aérea estão mais avançadas, porque tem a parte de hospitais, essa coisa toda, mas o Exército está bastante atrasado. Mas nós estamos preparando isso, se Deus quiser, um espaço bem curto de tempo, nós vamos fazer com que haja o serviço militar espontâneo para as mulheres. Acho que nós precisamos chegar aí num percentual que alguns vizinhos já têm, de chegar a 20% do nosso efetivo. Então o senhor fala de serviço militar espontâneo, seria o alistamento para as mulheres? O alistamento para as mulheres. Ministro, há uma discussão sobre a participação de militares em carreira política. Como o senhor vê a vida política e a carreira militar? Deixa eu lhe contar, eu sou suspeito porque eu já falei de coisas que vieram de outros governos, mas essa questão, esse projeto que nós mandamos lá, que nós estudamos, é uma criação dessa gestão, desses comandantes, das pessoas daqui, dessa gestão desse ministério. Na realidade, eu sou um incentivador de quem vai para a política, são os políticos que fazem as leis que nos regem, que regem a sua família, que regem a sociedade. Os mandatos duram quatro anos, às vezes você renova, mais quatro, mais quatro. Eu, por exemplo, tive cinco mandatos, foram 20 anos no Congresso. Os militares são diferentes, eles têm carreiras contínuas, são 50 anos juntos, quase 60 anos juntos, nas academias, nos quartéis, nas transferências, nas diversas funções que ele recebe, há uma grande família, há um espírito de corpo muito grande, em função de um afeto que se cria pela convivência diária. Eu se disser a você que ao longo de 20 anos a meia-lei, cinco amigos, quatro amigos, três amigos, porque às vezes um renova, o outro não renova. Às vezes você não volta, o outro vai. Os juízes, quando querem ser candidatos, eles saem da magistratura. Os promotores também. Qual é o problema? Eu não estou querendo desincentivar o militar de ser político, tirar o incentivo. Eu acho que ele deve ir para a política. Agora, ele não deve voltar para a vida militar. Por quê? Ele não vence a eleição, volta com proselitismo político. Cria grupo de WhatsApp, faz reuniões semanadas com os amigos, já fica mais ligado àquele tenente, capitão que o ajudou, de que é o comandante dele. Você enxerga isso nas polícias militares. O grande desafio das polícias militares é a politização. Então, você cria segmentos, sindicatos, dentro da organização militar. Então, ou é uma coisa, ou é outra. Se quer ser político, vamos ajudar a ser político. Mas, se for militar, ele só tem que ser militar. Como só tem que ser juiz? O que nós estamos querendo é que essas coisas não se misturem. As duas carreiras são absolutamente necessárias. Mas, eu acho que cada um, no seu canto, serve melhor à sociedade. O Brasil possui uma forte indústria de defesa, que em 2023 chegou a 1,4 bilhão de dólares em exportações. Como foi possível atingir essa marca e qual o impacto desse resultado para o país? Você sabe que é muito difícil responder essa questão porque nós somos, hoje, mau clientes, o governo. Nós temos uma forte indústria de defesa, mas nós não estamos comprando. Nós estamos sem recursos. Nós temos um declínio muito grande nos nossos recursos, na alocação dos nossos recursos. O Ministério da Defesa tem ajudado demais, demais, quase como um vendedor. Eu, às vezes, ligo para colegas de Ministro de Defesa, ligo para alguns governantes fazendo propaganda dos nossos produtos, vou às instituições financeiras pedindo para que ajudem as empresas. O mundo está se armando, infelizmente, o mundo está se armando. No ano passado, foram dois trilhões, duzentos e tantos bilhões de dólares que foram gastos de defesa. Esse acréscimo é trabalho da defesa, é uma resiliência muito grande, vamos dizer assim, da nossa indústria de defesa, que tem ganhado o mundo vendendo os seus produtos. O senhor já defendeu publicamente mais investimentos na defesa. Por que essa necessidade? Nós somos, talvez, acho que na América do Sul, o país que menos investe em defesa. Primeiro, nós precisamos dotar a força do Brasil, o Exército Amaral de Aeronáutica, devemos construí-los no tamanho compatível com o tamanho deste país. Esse é um país muito grande. Somos um continente. Eu tenho falado muito na PEC da previsibilidade, porque você, por exemplo, quando vai comprar um apartamento ou vai fazer uma prestação, você precisa saber quanto ganha para poder assumir uma prestação. Como nós não temos previsibilidade orçamentária, nós não podemos encomendar um avião que demora quatro anos para ser entregue, ou um submarino que fica pronto por cinco anos, equipamentos que demoram, às vezes, ultrapassam o mandato de um presidente da República. Às vezes, um presidente da República faz uma encomenda, só entrega depois, no outro mandato. Como não há previsibilidade, eu não posso honrar meus compromissos. Como eu não honro os compromissos, a minha encomenda não é entregue. Nós compramos muitos aviões para o Brasil e os últimos vieram em peças. Demorou tanto a encomenda que os últimos vieram em peças de reposição. Por isso que nós precisamos ter uma previsibilidade mínima para saber quanto nós pudemos investir em equipamentos para as forças brasileiras. Os militares, as forças armadas têm como função proteger a região de fronteira do Brasil, como o senhor acabou de citar. Sabemos que o Brasil faz fronteira com 10 dos 12 países da América do Sul e que essas regiões de fronteira são a principal porta de entrada de drogas e de armas no país. Como podemos intensificar essa vigilância e manter esse cuidado permanente nessas áreas de fronteira do Brasil? Olha, o nosso efetivo, o efetivo do Exército, acho que são 230 mil homens e as outras duas armas têm 140 mil homens. São com esses homens que nós protegemos um dos três maiores países do mundo, um dos países que tem uma das maiores áreas de fronteira do planeta. Nós não temos como intensificar, a não ser que seja com drones, com novos radares, com equipamentos modernos, com mais soldados? Não. Precisamos exatamente investir em equipamento de defesa para aumentar a proteção das nossas fronteiras, a proteção do nosso espaço aéreo, a invasão dos nossos mares. É exatamente por isso que nós estamos precisando investir em defesa. Eu tenho falado muito nisso porque nós estamos precisando demais disso, estamos defasados há dez anos que nós declinamos os nossos investimentos e eu espero que isso se resolva. Os militares têm como tradição participar de ações de ajuda humanitária. As forças armadas auxiliam a população, por exemplo, no combate ao garimpo ilegal em terras indígenas, em situações de calamidade ou no combate à dengue. Como funciona esse preparo militar para as forças estarem sempre preparadas para ajudar o país em diferentes missões? Muitas vezes nós estamos nos planejando para ações que nós não sabemos qual vai ser a ação. nós atendemos aquilo que os outros não estão atendendo. Você diz assim, é obrigação das forças armadas levarem cestas para os índios e Roraima? Não. Mas quem vai levar? Não tem quem leve? O exército leva. É obrigação das forças armadas estarem apagando fogo no centro-oeste brasileiro? Não. Mas ainda não tendo quem apagar, as forças vão lá e apagam. É exatamente esse estado de prontidão e alerta que as forças vivem que faz com que elas sejam tão respeitadas pela sociedade. As forças armadas existem para proteger o país e estar à disposição da sociedade brasileira. E a sociedade brasileira tem absoluta consciência que conta com as forças armadas no que precisar. Defesa e educação firmaram grandes parcerias em 2023. Exemplo disso é o lançamento do primeiro ITA no Nordeste, a nova escola de sargentos no Recife e também a consolidação do centro tecnológico aeroespacial lá em Salvador. Como o senhor enxerga esses avanços para a região? Nós estamos ajudando a descentralizar as oportunidades no país para que as pessoas que têm vontade de estudar, de se aperfeiçoar, jovens cientistas não imaginem que só poderão progredir se vier para cá. descentralizar as oportunidades, descentralizar os sonhos. Não precisar os pais sonharem os filhos e ir embora para poder dar certo. Nós precisamos estimular o crescimento desse país de forma igualitária para que todos tenham oportunidade para que os frutos caiam embaixo da sombra das árvores que produziu. Então, esse negócio do ITA foi uma coisa espetacular porque nós tiramos um pedaço da base aérea de Fortaleza que não estava sendo usado para se colocar o ITA lá. Quer dizer, uma coisa barata, uma coisa extraordinária para o Ceará e para a região. Esse centro tecnológico de Salvador, por exemplo, era outro, outra parte da base aérea de Salvador que deu-se para fazer isso em parceria com o CNI, com o Cimatec. e nós estamos lá já com empresas indo para lá, indústrias querendo produzir indústrias de defesa lá. Escola de sargento em Pernambuco. Você tem três escolas de sargento espalhadas pelo Brasil. Eu ficava impressionado que eu ia para as formaturas, aí eu disse, tem uma ali da Paraíba, tem uma ali de Pernambuco, tem uma ali do Rio Grande do Norte, eu ia cumprimentá-lo, eu fazia, sua família, não vieram. Eu disse, meu Deus do céu, esses pais não assistem às vitórias dos seus filhos porque eles são obrigados a vir para cá para concorrer com os que vivem aqui, longe de suas famílias, longe do afeto, do carinho familiar. De maneira que eu acho que a defesa e as três forças estão contribuindo com essa remodelagem de oportunidade para a nossa juventude. Muito obrigado pelos esclarecimentos, ministro. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para o povo brasileiro? Gostaria. Nós somos um só Brasil, somos um só povo. Nós muitas vezes nos distanciamos nos embates eleitorais, nas vitórias, nas derrotas. Nós somos com o Brasil desta vez até mais dividido do que das outras vezes, mas o nosso grande partido é o partido do povo brasileiro. Um partido que tem mais de 200 milhões de filiados comprometidos com a fé que nós temos nesse país, com a fé que nós temos nas suas potencialidades, na sua grandeza, quase que na inveja que nós despertamos nos outros países pelas nossas dimensões, pelas nossas riquezas. Precisamos exercitar mais uma coisa que era um grande patrimônio, a nossa fraternidade. nós sabíamos conviver melhor com as adversidades e com os adversários. É isso que nós precisamos. Somos um só povo, somos um só partido, o partido do povo brasileiro. E com esta mensagem, o Por Dentro da Defesa de hoje fica por aqui. Não se esqueçam de seguir o nosso canal no YouTube e ativar o sininho aqui embaixo. Siga nossas redes sociais e fique Por Dentro da Defesa. E ativar o sininho